ANO Vai, vai! Ah, pelo amor de Deus. Oh estes tipos não desistem Se realmente vocês estão a gostar Se estão a seguir desse lado também meus amigos O que eu agradeço de coração E caso possam gentilmente partilhem o canal como sempre Com todos aqueles que vocês sabem que tanto como nós Amam este maravilhoso mundo de videojogos Por isso amigos espero que vocês estejam bem A vossa família amigos e afins E espero também ter a vossa A vossa presença Do inicio ao fim do episódio Ok? Por isso amigos venham daí então Muito obrigado Epá e não sei mais o que dizer realmente sobre Sobre fogo serrado é complicado Estar a tentar dizer seja o que for Bom temos aqui a Helena amigos É isto que eu estava realmente preocupado Era com ela Com o que é que ela estava a fazer Eia caraças que ela Bom amigos Venham daí Boa Helena isso foi um espetáculo Meu Deus Ela deu cabo de quase todos eles Ela Está com os olhos serrados lá em cima Meu Deus ela não desiste Será que está para ir para aqui amigos? Isto é o nosso carro não? Caraças Amigos vamos só Por curiosidade Aqui possivelmente não temos nada Mas agora que já liquidamos os bandidos O Eddi O Eddi não é? É o Eddi Acho que é o Eddi Não sabemos se acabamos por matar o Eddi Ou feriu O Eddi E que carasças A verdade é que muitos Deles conseguimos Bom amigos Afinal parece que não temos nada aqui E aqui Por acaso Estava esperançoso Que desse para subir ali Naquela parede amigos Bom Mais um episódio amigos A cidade submersa se não estou a erro E vamos então continuar a nossa aventura Esperando sempre Que não existam crupodilos aqui dentro Ela continua Com os olhos serrados lá em cima Meu Deus ela é pior que um cão de caça Com todo respeito Helena está bem? Ui 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 Oi ui ui Oi ui ui Não temos Granadas Quer dizer Agora já temos acquire 比并 dor Mas oia magnum deve ser Nem Sara Não temos Como é que me metes sempre nestes sarilhos? Temos de fazer um retiro para pensar como é que a gente se mete sempre nestes sarilhos, é verdade amigos. Oh, parece que ali está tudo. Oh, o que é isto? Anel de prata decorado? Por acaso até ia ver se dá para saltar aqui em qualquer sitio, mas... Foi melhor do que a encomenda. Ok amigos, parece que... Estás bem Helena? Hum? Sim? Está tudo bem? Ou se está tudo bem vamos... Já se faz tarde. Ipa, eles estão bem equipados. Com a capa e tal. Não, não dá para subir aqui. Claro que não dá para subir aqui, é aqui. Rápido, rápido, rápido. Pensei que o portão fosse cair. Em sério? Eu devia ter virado antes da ponte. Tens cá uma piada. Anda cá, quero que vejas isto. Isso ainda funciona? Aham. É verdade. Como é que aquilo ainda funciona amigos? Ok. Vês este edifício no porto? Devia ser aqui que os barcos que chegavam à colónia descarregavam os porões. Portanto, se o tesouro do El Dourado veio para esta ilha, certeza que deve ter passado por aqui. Espera aí, o que era aquilo? O que? Rebobina. Rebobina aí. Espera, para. Há um bar com uma lancha. É a nossa saída daqui. Vamos. A nossa saída daqui? Estás a desistir? Não, estamos só a achar um plano A ou plano B. Até agora safámos. Porra. Eu dispenso o teu cadáver crivato de balas na minha consciência. Vamos. Oh, por favor. Diga tudo se quiseres, mas não me uses como desculpa. Pronto. Sou eu, ok? Eu desisto. Agora, faz ou não? Temos um vencedor. Então assim, tu vais simplesmente esquecer o tesouro e o Drake? Rai Esparta não vale a pena morrer por isto. Ok? Ok. Escuta, de qualquer forma temos de regressar ao Porto. Não te preocupes. Ao Porto. Discutimos isso mais tarde. Ah, vai ser lindo. Vai ser uma maravilha. Espera. Essa é uma maravilha. Ok. Bom, temos aqui uma disputa de género. A ver quem aqui é. Ok. Amigos, e agora? O que é aquilo? Eu parecia que tinha visto ali uma embarcação. Que espetáculo mesmo. Que lindo. Amigos, apesar de ser uma versão remasterizada, é um jogo que já tem muitos, mas muitos anos. Foi o que se lançaram aqui? 2007? 2008? Já não me recordo. Há muito, muito tempo. E agora? Então não dá para subir para aí para a Puxaninha? Mas já não me recordo. 2007? 2008? Eu não percebo. Como é que uma colónia inteira simplesmente desaparece do mapa? Oi! Oi! Parece que temos companhia. Escalhar temos. Acerta no barril. Acerta no barril. Estás a pensar o quê? Em beber? Julgas que isto é uma tasca ou o quê? Oi, estão lá em cima. Caraças! O que é que aconteceu aqui? A cidade está totalmente inundada. A cidade está totalmente inundada. Perguntas? Bem, perguntas! Agora nós não sabemos responder. Ui! Quem está? eu não sei se é boa ideia nós andamos aqui descobrir é que já está conversa oi onde é que ele está e já era bom amigos vamos então por aqui é difícil andar por aqui com os com os bidões de exclusivos com eles a tentarem eliminar ainda pior eu acho que ele está eu acho que ele está que estás aí nossa cara a fazer de que agora é um tango vamos ter que nos proteger aqui um bocadinho amigos oi 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 quem é que está a disparar ai é que era essas e agora oi oi onde é que eles estão epa peraí bolas 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 até ia ali alguma coisa a pescar amigos não não também não parece ser para aqui o problema é que conduzir e disparar ao mesmo tempo é complicado ele está ali onde alguém está nos a ver pumba mas nós estávamos a vê-lo vamos abrir aqui o caminho já eu acredito que seja para ali não será uma coisa ah que tá a i O que é que aconteceu aqui? Bem, como explicas isto? O quê? Este arranque assim sube? Súbito! Este arranque súbito fomos nós que tínhamos o acelerador a fundo. Bom, mas eu acho que é... Algures aqui, não? Exatamente. Bom, chegámos de terra firme. Já não é mau. Onde é que estão os macaquinhos? Podemos ouvir macaquinhos e tal. Acho que conseguíamos chegar lá acima pelo cabo. Ah, vamos lá investigar. Eu fico aqui a vigiar o teu percurso. Vê se descobres uma maneira de chegarmos à torre. Ok. Só está ali. Ok, só está ali então. Então, é isso. Será que podemos deixar as raças de lado? Não podem só dizer acabem com ele? Tipo... Mostre-lhe quem manda. Tem que ser acabem com a raça dele. O que é que eles têm que acabar com a nossa raça? Tumba! Ok. Os macaquinhos fazem tanto barulho e não aparecem nenhum. Pena. Será que está para ir para aqui para baixo, amigos? Talhar não é muito sensato, mas pronto. Quase, quase. Faltou tu quase, amigo. Tudo bem. Está aqui alguém em cima? Está aqui alguém em cima, não? Não. É uma sensação magnífica. Ui! Caralhoças! Está aqui, está! Estamos aqui e trazemos-te uma grande surpresa. Não foi, amigo? Ok. Estamos a ficar sem munições. Bom, então temos que ir para aquela torre. Se não estamos em erro, temos que ir para aquela torre, amigos. Até como é que nós vamos dar aquela torre? Estou a vê-lo! Estás a vê-lo! Oh, raios! Ai, 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 ai! Está encurralado! Está! E tu estás esturricado, queres ver? Põhaste? Estavas otimista. Não, ele estava otimista. Boa! Oi, caralho! Mas também só temos 3 munições. Não sei se isto vai nos fazer grande... Não sei, amigos, não sei. Lá estou eu! Aqui vamos nós. Vai atrás dele! Ai, não vai! Ele disparou através da parede, foi? Ele disparou através da parede? Ai, ia começarmos outra vez aqui? Não! 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 Bandido! Não! Bom, também é um pouquinho, amigos. Não é assim nada de... Por aí além. Não será por isso que as andorinhas deixaram de vir... Aqui a esta zona? Ano após ano. E tu agora estás aí no chão. Caralho! Caralho! Ficamos... Onde é que ele está? Ah! Toma! Toma lá que é para não seres maluco! Ah, isto pode dar uma ajuda. Isto vai dar uma grande ajuda que é diferente. Agora só temos que ter muito cuidado. Portanto... Agora... Aqui a frente. Ei! És um homem morto! Ei! Cuidado! Pena! Pena amigo! Pena realmente do ponto de vista. És um homem morto! Eles... É pá! Realmente eles... Partilham todos o mesmo ponto de vista. Isto vai dar jeito. Não vais ter tanta sorte dele! Tu é que não amigo! Tu é que não! Olha que és tu que não vais ter tanta sorte! Pumba! Oi! Oi! Calhar melhor subirmos... Irmos buscar a nossa capa, não? Oi! Que ele está? Calhar melhor irmos aqui por trás. Não vamos ver isto. Ok... E agora... Passa xixi na mãozinha e deitas fora. Isto... Caso ele tenha vontade, não é? Mas... Caso não tenha vontade, então... Vamos continuar... Olha! Mais um sap prata! Um sapão... Um sapão... Desperate! Como quem diz em francês... A silver frog! Em francês, amigos! Não passam confusão! Peraí! Até pensei que desse para subir aqui! Estamos aqui a ouvir muita atividade! Estamos aqui a ouvir muita atividade! Estamos aqui a ouvir muita atividade! Isto... Das duas uma! Ou vai dar bem ou vai dar mal! Ah! Estamos a seguir perto da torre! É isso? Ah! É a torre! Onde está a Helena? Helena! Está ali! Ah! Ela está... Ela deve estar a investigar... Não sabemos bem o quê! Será que é para aqui? Não! Não! Amigos! Vou dizer uma coisa agora! Não estou a ver para onde é que é! Ai não! Por acaso é para aquele lado! Quer dizer! Pelo menos temos aqui uma hipótese de ir para este lado! Oi! Opa! Mas será que vocês não podem ficar calados com a informação para vocês? Para vós próprios só? E aí agora amigos? E aí agora é que a porca torce o rabo! Agora é que a porca torce o rabo! É para que lado? Ah! Está aqui! Tinha que haver uma solução não é? Tinha que haver uma solução! Ui! Vem ela destemida! Bom amigos! E ficamos por aqui! Eu sei que os episódios estão a ser muito curtos! Mas nós iremos quando assim o é! Juntar dois, três episódios! Para prefazer mais ou menos uma horinha! Está bem amigos? Por isso ficamos então por aqui! E despeço-me! Não se esqueçam daquele grande like amigos! E partilha também com todos aqueles que vocês sabem que tanto como nós! Amam este maravilhoso mundo de videojogos! Muito obrigado pela vossa presença amigos! E fui! Joguem muito! Um grande abraço! Tchau!